Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado da Paraíba 2021. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil da Paraíba, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim. Foi solicitado ao analista fazer uma apresentação no PowerPoint 2016 que contivesse as mesmas fontes e o logotipo da Apex Brasil em todos os slides. Nessa situação hipotética, para que essas alterações sejam realizadas em um só lugar e aplicadas a todos os slides, o analista deverá usar o seguinte recurso nativo do PowerPoint 2016. Letra A, slide mestre. Letra B, estilos rápidos. Letra C, layout. E a letra D, cores do tema. E aí, pessoal, qual a resposta correta? Vem aqui que eu vou mostrar para vocês qual é o assunto que essa questão está discorrendo. Vem comigo. Nós vamos falar agora sobre o termo slide mestre, que é muito importante quando a gente estuda o PowerPoint. O slide mestre é considerado um slide que dita padrões para os demais slides da apresentação. Isso quer dizer que se eu colocar alguma coisa ou formatar o slide mestre, o que eu fizer dentro do slide mestre, por padrão, se repete automaticamente para os demais slides da apresentação. Por exemplo, a colocação de uma logomarca, de uma imagem, de um texto, de um plano de fundo, uma formatação de fonte. Tudo isso, quando eu aplico no slide mestre, acaba se repetindo automaticamente para os demais slides da apresentação. Quero mostrar para vocês como a gente faz isso na prática. Então, vem comigo aqui. Aqui está o meu PowerPoint. Primeira coisa para acessar o slide mestre, nós vamos clicar aqui na guia Exibir. Então, eu clico na guia Exibir e aqui a gente já observa que existe a opção Slide Mestre, que eu estou mostrando para vocês aqui. Aí, quando a gente clica na opção Slide Mestre, ele abre a área do slide mestre, onde a gente tem um slide mestre principal e um slide mestre para cada layout. O que eu aplicar no slide mestre principal se repete para todos os slides da apresentação, independente do tipo de layout. O que eu aplicar nos slides mestres individuais de cada layout é aplicado só aos slides que tem aquele layout. Então, eu vou aplicar aqui uma imagem dentro do slide mestre principal para a gente ver o que acontece na nossa apresentação. Certo? Então, estou aqui com o slide mestre principal selecionado. Vamos clicar aqui na guia Inserir para inserir uma imagem, como vocês observaram ali. E quando a gente insere essa imagem aqui dentro do slide mestre, agora, quando eu fechar o modo de exibição mestre, vocês vão ver que essa imagem vai aparecer em todos os slides da minha apresentação. Então, vamos fechar aqui o modo de exibição do mestre. E observa lá o que aconteceu. No slide 1 tem essa imagem ali. No slide 2 também tem aquela mesma imagenzinha. No slide 3 também tem aquela imagem. E no slide 4 também tem aquela imagem. Quer dizer, como eu coloquei essa pequena imagem aqui no canto superior à direita do slide mestre, essa imagem se repetiu para todos os slides da apresentação, como vocês podem observar ali na imagem. Certo? Então, vamos lá voltar para a questão, porque agora a gente já sabe a resposta. Quando ele diz ali que foi solicitado ao analista fazer uma apresentação que contivesse as mesmas fontes, e o logotipo da Apex Brasil em todos os slides, quer dizer, ele queria colocar padrões para todos os slides. E aí ele diz, nessa situação hipotética, para que essas alterações sejam realizadas em um só lugar. Então, como é que eu realizo a colocação ali da logomarca da Apex Brasil e altero alguma formatação de fonte em um só lugar, e isso seja aplicado a todos os slides, como ele pede? Através do slide mestre, sem dúvida nenhuma. Então, a resposta aqui para a nossa questão não poderia ser outra que não o slide mestre, que nós temos aqui na letra A de América, como de fato gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Mais um assunto interessante. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil da Paraíba, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Não esquece também, pessoal, se puderem deixar comentários aqui sobre o que estão achando dessa série de vídeos, os comentários são sempre muito importantes para que eu saiba exatamente se vocês estão gostando dessa série de vídeos, se tem alguma dúvida, e aí a gente vai respondendo também nas próximas questões. Valeu, pessoal, grande abraço, então, até a próxima aula e bons estudos!